Vamos lá gente, dando sequência a nossa matéria, hoje chegou o tão esperado dia. A gente vai trabalhar com... Vocês vão ter hoje a primeira aula de vocês sobre a programação HTML. Olha que coisa linda, hein? Então galera, recomendo que vocês anotem o máximo que vocês puderem. Anotem, anotem, anotem. Porque se você não anotar, você vai ficar perdidaço. Certo? E no material de vocês, ele tem somente, vamos dizer assim, o início, o básico, o beabá da programação. Então a gente vai muito mais além do que está na apostila. Então preparem aí os dedinhos de vocês. Prestem muita atenção. Para a gente poder... Ter um bom rendimento aí na aula de hoje. Certo? Bom, vamos lá. A linguagem de programação, gente, HTML, a gente pode trabalhar com ela. Não só o HTML, HTML, o CSS, o Java. A gente consegue trabalhar aqui pelo bloco de notas do computador. Mas também você pode baixar esse programa aqui, chamado Notepad++ e fazer por ele também. Tá? Então existem outros também. Tem o Sublime também, que você consegue criar, digitar os comandos por lá. Então, eu como sou um cara meio raiz, eu vou lá e faço pelo bloco de notas, que eu acho que ele é mais interessante para a gente poder ver na aula. Mas a digitação dos comandos, dos itens todos, pode ser feito nos outros programas de programação. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender alguns sinais. Tá? Isso daqui que eu acabei de escrever, é chamado... a gente conhece como tag. Aí você tem a tag aberta e você tem a tag fechada. Certo? Então, além das tags abertas e as tags fechadas, a gente tem as tags, que são as tags principais. Que é a tag da estrutura do corpo, né? De você criar uma página. Então, a gente tem a tag HTML, vou colocar aqui tags principais, principais. Então, aqui eu vou colocar a tag HTML, a tag head, a tag title. Aí nós temos a tag title fechada. Nós temos a tag head fechada. Nós temos a tag body. Nós temos a tag body fechada. E nós temos a tag HTML fechada. Tudo bem? Então, tudo que está aberto aqui, significa a gente dar o sentido de início. Então, por exemplo, aqui. Início da página. Início do cabeçalho. Início do título. Aqui, quando está fechado, a gente coloca final do título. Final do cabeçalho. Início do corpo da página. Final do corpo. E final da página. Eu, Ricardo, me dou melhor aprendendo programação quando eu sei o significado daquele comando. Por isso que eu estou detalhando para vocês aqui dessa forma. Vou esperar um pouquinho aí vocês anotarem a galera aqui que está anotando. Galera em casa aí, tira a print da tela, depois anota. Porque hoje a atividade, ela vai ser... E detalhe, gente. A gente só consegue fazer a programação pelo computador, tá? Não dá para fazer pelo celular e vocês terão atividades aí para poder entregar. Pronto. 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 Pessoal, esses comandos precisam ser digitados na sequência. Vocês precisam tomar cuidado em não digitar errado, tá? O nome do comando errado. Não pode esquecer de fechar aonde tem que fechar. Tá bom? Pronto, gente? Pronto aí, pessoal? Anotaram? Galera da sala? Vamos lá, então. Então, isso daqui é o Beabá, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa saber. Depois que você criou, você digitou aqui, os comandos, a gente precisa salvar. Tá? Só que como vocês estão acostumados a salvar os arquivos? Você vai lá no menu arquivo, né? Escolhe lá a opção salvar ou salvar como. Não é isso? Escolhe o local que você vai salvar. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Eu vou criar uma página. Uma pasta, perdão. Criei aqui uma pasta. Eu vou colocar com nome e site. Vou abrir a pasta. Você vem aqui e dá o nome, não é? Sei lá. Ricardo. Relatório. Você dá o nome. Quando você começa a trabalhar com sites, se a sua primeira página, você está criando a primeira página, você precisa pensar que essa primeira página é a página principal do site. Então, quando você entra no site, vou abrir aqui um site aqui. O Terra. Vou entrar no Terra aqui. Essa primeira página aqui, tá vendo? É a página principal do site. Então, essa página principal, eu tenho que dar um nome, que é um nome padrão. Por quê? Porque esses arquivos, eles precisam ser depois, para ficar no ar, para ficar na internet, para todo mundo ter acesso, a gente precisa publicar esse arquivo. Então, o nome aqui, da primeira página, por padrão, a gente dá de índex. Esse é o primeiro nome que a gente dá. As outras páginas, você pode colocar qualquer nome. Um outro detalhe importante. O nome do arquivo não pode ter acento. Nenhum arquivo, nenhum arquivo, que você for trabalhar no seu site, pode ter acento. Seja a imagem ou seja a página. Não pode ter acento. Tá bom, gente? Então, aqui eu escrevi índex, não tem acento. Depois que eu escrevi índex, eu preciso colocar o formato do arquivo. que é o que a gente chama de extensão do arquivo. Cada arquivo, como a gente já bem aprendeu, tem um formato. Então, a imagem. A imagem, você tem imagem JPG, tem imagem GIF, a gente tem os formatos de imagem. O vídeo também tem os formatos dos vídeos. A linguagem de programação da internet, ela também tem um padrão que é chamado de HTML. Então, aqui, depois, você vai colocar ponto HTML. Estão vendo aqui? Então, todo nome de página que você der, qualquer nome de página que você der, tem que colocar o ponto HTML. A não ser que você esteja utilizando algum programa que é próprio para a criação de páginas da internet. Aí, o programa, ele automaticamente insere o formato do arquivo. Tudo bem? Mas, sempre revise para saber se está lá como ponto HTML. Eu vou salvar. Então, eu salvei isso daqui aonde? Eu salvei isso aqui. Eu criei uma pasta. E dentro da pasta, agora, tem esse arquivinho aqui. Percebam, gente. Se eu não salvar como ponto HTML, ele vai ficar assim. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Opa. HTML. Vou colocar index 2, vai. Só para... Se você não colocar o ponto HTML, olha como ele fica. Ele vai salvar com o formato do bloco de notas. Então, só toma cuidado com isso. Tá bom? Bom, se eu clicar aqui no arquivo, o que vai acontecer? Ele vai abrir na internet. Só que vai abrir em branco. Por que abriu em branco? Abriu em branco porque... Eu não criei nada de conteúdo ainda. Eu só criei o corpo, só a estrutura. Então, agora, a gente vai dar a roupinha para ele. Né? A gente vai dar uma roupinha para esse arquivo. Espera aí que apertei errado aqui, sem querer. Bom, vou abrir aqui o arquivo. Pelo bloco de notas. Tá aqui, né? O comando que eu digitei. Agora, aqui no título, eu vou dar um nome para o cabeçalho dessa página. Por quê? Quando você entra num site, o que está aparecendo aqui? Terra, traço notícias, esportes. Tá vendo? Isso daqui, ele é digitado aqui. Então, aqui eu vou colocar criação de páginas. HTML. Percebam, gente, que o que eu criei, eu criei aqui. Entre um título aberto e o título fechado. Estão vendo? Não é para digitar aqui dentro o título, tá, gente? Toma cuidado. Eu digitei aqui, ó. No meio deles. Entre eles. Eu não fiz uma alteração? Eu fiz uma alteração aqui. Aqui. Tudo isso daqui, ó. Eu vou salvar. Salvei a alteração. Eu não salvo como de novo, tá, gente? Eu só salvo a alteração. Quando eu vier aqui e dar o F5, ó o que aconteceu aqui em cima, ó. O nome que a gente deu lá. Então, geralmente, vai o nome da empresa, vai o nome do site, tá? É o que se coloca lá no cabeçalho. Bom, eu vou começar o que agora? Vou criar o conteúdo. Para criar o conteúdo, eu digito aqui, ó. Entre o Bore aberto e entre o Bore fechado. Tá bom? Esperando vocês anotarem, hein? Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar criação criação da minha primeira página. É o título que eu vou estar aqui, tá? Poderia escrever um texto enorme. Aí eu vou, eu editei, não editei? Eu vou lá e salvo. Quando eu vier aqui e apertar o F5, o texto apareceu ali. Estão vendo? Aí, por exemplo, eu quero aumentar o tamanho do meu texto. Existem alguns comandos que a gente usa para formatar o texto. Quais são esses? Você pode usar o comando H e aí o H, ele você vai colocar uma numeração. Por exemplo, eu coloquei aqui H1. O comando H, ele é muito utilizado para título. Então, ele é o H1, H2, opa, H3, H4 e H5. Aí eu fecho o comando, tá, gente? É importantíssimo você não esquecer de fechar o comando, tá vendo? Eu abri o comando antes da palavra e lá no final da palavra eu tenho que fechar o comando. Tudo bem? Ah, desculpa. É o 3, o 4 e o 5. Desculpa, gente, que eu tô tô com umas preocupações aí. Eu tô dando a aula, mas tô pensando, tô, enfim. Tá, desculpa. Mas você abre e fecha o comando igual, tá? Abriu o 5, lá no final você fecha o 5. Abriu o 4, no final você fecha o 4. Abriu o 3, fecha o 3. Tá bom, gente? Desculpa aí, aqui foi no automático aqui. Eu fiz uma alteração, não fiz? Então eu salvo. Arquivo, salvar. Vamos dar o F5 aqui pra atualizar a página. Viram? O H1, ele é o maior. H2 vai ficando menor, 3, 4, 5, menor ainda. Tudo bem? Alguma perguntinha até aí? Bom, professor, eu quero colocar o meu texto no meio. É um título, por exemplo. Você vem aqui, ó, aonde você quer mudar o alinhamento e você abre o comando chamado Center. Então o comando Center permite você centralizar um texto, uma imagem, uma tabela, tá bom? E no final, a gente, no final de tudo, no que você quer deixar centralizado, você fecha o comando Center. Oi? Ele vai ser colocado aonde você quer centralizar. Eu não quero centralizar tudo isso daqui que eu escrevi? Então aí eu abro ele antes, tá vendo? Eu abri ele antes aqui, ó. E aí eu tenho aqui o que eu quero que ele centralize. E aí eu fecho no final aonde eu quero que ele pare. Isso, exatamente. Isso mesmo. Você vai fechar aonde você quer que pare. fiz a alteração. Então, o comando Center, anotem aí, ele é utilizado para, né? Utilizado para centralizar alguma parte do seu texto. do seu texto. Pronto, gente, anotaram? Vamos salvar aqui e vamos ver o que aconteceu. Viram? Bom, está vendo aqui que eu tenho um espaço, mas se você quiser aumentar esse espaço aqui, entre uma linha e outra, você vem aqui, gente, e utiliza o comando BR. BR. O comando BR, gente, ele funciona como se fosse o Enter. Comando BR, tá? BR. O comando BR é como se você estivesse dando o Enter no parágrafo, tá? Então BR, ele serve para você aumentar o espaçamento, espaçamento, desculpa, de uma linha entre a outra. Comando BR equivale ao Enter, tá bom, gente? Ó, vou salvar aqui. Vou dar o F5. Viu, ó? Que aumentou o espaçamento aqui, ó. Ó, vou abrir aqui BR. Eu vou colocar BR. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Enters. Salvei. Viu? Você utiliza o BR para poder dar o espaçamento. Beleza? E aí a gente vai conhecer os outros comandos de alinhamento, tá? Porque eu posso alinhar o texto à direita. O alinhamento à esquerda já é padrão, né? Mas a gente consegue mudar os alinhamentos. Bom, a minha página, né? Como está meio nublado, não está pegando muito sol, né? Mas a gente pode colorir, né? A gente pode mudar. O branco aqui é o padrão, mas você pode colocar preto, vermelho, azul. Se você quiser colocar uma foto de fundo, também dá para colocar uma foto de fundo. Então a gente consegue personalizar, tá? Para você colocar uma cor, a gente tem que trabalhar com esse comando aqui, ó. Esse comando, body, quer dizer corpo, tá? Body, body, enfim. A pronúncia é o que menos interessa para a gente. Vocês vão ver, durante as aulas, que existem comandos principais e nós podemos, dentro desse comando, colocar complementos do comando. É mais ou menos assim. O ser humano, ele não nasce de roupa, né? Nasce peladinho, lá o bebezinho nasce peladinho, não é? Então o corpo dele lá não tem roupa. Aí você coloca lá no bebê uma fralda, né? Tem muito marmanjo também que acaba usando fralda, né? Então, né? Então você vai o quê? Depois coloca roupa, camiseta, boné. Você não vai colocando uma roupa em cima de outra roupa? O comando body é a mesma coisa. Você consegue colocar complementos e consegue formatar. Então, deixando a sua página mais bonita. Então, body. Aqui, no body, body é um comando. Ponto. Só que dentro dele, dentro da tag, eu posso colocar um subcomando chamado bgcolor. Igual, abre aspas. Gente, presta muita atenção, porque aqui é onde o pessoal erra. Mas por que o pessoal erra? Porque o pessoal anota. Primeiro anotou o body. Né? Aí depois anota lá o bgcolor separado. E aí o que o pessoal faz? Vou colocar uma cor. Vem aqui fora do body e coloca bgcolor. Tá errado. É dentro da tag, tá, gente? Aí você tem duas maneiras de colocar a cor. Uma delas é colocar o nome da cor em inglês. Ou você vai lá no Google e pesquisa lá. Tabela de cores. HTML. Aí ele vai te dar as tabelinhas. Tá vendo? Ah, eu quero essa cor aqui, por exemplo. Eu tenho o nome dela em inglês e tem um código aqui chamado código hexadecimal. Você vem, copia esse código. vem aqui e cola aqui, ó. Então você pode colocar o nome em inglês ou hexadecimal. Qual que seria o melhor você colocar? Hexadecimal. Tá? Alterei a cor. Vou salvar aqui, ó. F5. Certo? Continuando. Opa, tô voltando aqui. Então, aqui, ó. Pra você colocar a cor, você precisa colocar o atributo dentro do body, tá, gente? Ó, ó, ó. Ele tá dentro da tag. Não esqueça que a tag, gente, é aquele sinalzinho de maior e menor, tá bom? Então, dentro da tag, você coloca espaço, bgcolor, body, espaço, bgcolor, e põe a cor lá. Mas pesquisa a cor lá, a tabelinha, né? Em hexadecimal. Tudo bem? Perfeito, gente? Perguntas? Legal. Vocês viram que ficou assim. Agora, eu consigo mudar a cor do texto? Consegue. A gente pode mudar a cor de texto de duas formas. Eu vou explicar a primeira forma. Você vem aqui, dá um espaço, digita o comando teste. Vou colocar uma cor aqui, deixa eu ver. Pegar aqui o snow, né? Chique, né? Snow, né? Vem aqui e coloca o código hexadecimal. Pessoal, lembrando, está tudo aqui dentro da tag body. Isso daqui é um subcomando. Isso aqui é um subcomando. Eles são separados aqui pelo espaço. não é digitar tudo junto, tá bom? Esperar vocês anotarem. Vão, vão. Vão criar um sitezinho aí bacana. Você já estudou aqui, já? Já, e parei porque eu estudava e trabalhava e não dava tempo com a manhã de curta neste caso. E parei que eu saí e voltei e adoro. Que bom. Eu gosto, é prazeroso. Faz a gente pensar um pouco, quebrar um pouco de cabeça, mas é gostoso mexer com programação. Ó, eu vou salvar, eu fiz uma edição, salvei. Eu estou fazendo passo a passo, gente, porque vocês vão criar depois uma página pra vocês com esses comandos que a gente está vendo na aula de hoje. Só que isso não para por aí, vai ter muito mais coisa, tá? É só a primeira aula. F5. Entenderam? Legal. Perguntas até aí? Boa pergunta. Ó, gente, perguntaram aqui. quando eu coloquei a cor, a cor ficou em tudo. Por que ficou em tudo? Porque eu coloquei aqui no body. O body não é o corpo? Então, tudo que eu colocar ali no body, no corpo, vai ficar padrão. Eu posso colocar cada parágrafo, cada título de uma cor? Posso. A gente consegue. A gente já vai ver isso. Não hoje. porque senão vai ficar muita coisa. Mas só para você entender que dá para pôr. Cada palavrinha a gente pode colocar uma fonte diferente, um tamanho diferente, uma cor diferente. A gente consegue fazer isso. bom, para a gente poder aqui meio que dar um um finale bacana na aula de hoje, eu vou na internet e vou pegar uma foto. Vou pegar uma foto. Eu estou procurando uma foto pequena, tá, gente? Por isso que eu estou clicando aqui. Peguei uma foto aqui. Como eu sei o tamanho da foto? Isso na próxima aula eu explico com mais detalhe. tá vendo ali, 960 por 480. Esse é o tamanho da foto. É a resolução da foto. Eu consigo aumentar ou diminuir uma foto? Consigo. Mas eu não vou explicar isso hoje. Tá? Para pôr uma foto, para pôr uma foto, você pega a foto e você salva a foto. Botão direito, salva a foto, coloca lá na pastinha tudo do seu site, tudo, tudo, tudo. Tem que estar na mesma pasta. Tá bom, gente? Tudo no mesmo local. Então, você põe aqui. Eu, particularmente, não gosto de ficar colocando um nome grande na foto. Então, eu geralmente coloco o número. Número 1, número 2, é mais prático. Mas você pode escrever, não tem problema. Então, aqui eu vou colocar 0,1. Só que detalhe, gente, isso daqui não é uma foto. Isso daqui é uma página. Será que eu salvei errado? É, isso é uma página. tudo isso daqui é uma página. É importante você tomar cuidado com isso. Na hora que você salva, ele te dá a extensão. Ó, salvar a imagem como? Ó, isso daqui é a imagem. PNG. PNG é um formato de imagem. JPG é um formato de imagem. GIF é um formato de imagem. Então, o formato, o tipo do formato da imagem, você não pode esquecer. Porque senão a gente não consegue colocar a foto. Então, aqui eu vou colocar o nome, 01. Salvei. Tá vendo aqui, ó? Nome do arquivo e formato, extensão. Vou vir aqui e vou colocar a imagem. Comando propõe imagem, IMG espaço SRC igual, abro aspas, 01. PNG. Esse é o comando para pôr imagem, gente. IMG espaço SRC igual, abro aspas, aspas duplas, 01. PNG. Lembrando que o nome do arquivo você pode colocar qualquer um e não coloque acento no nome do arquivo, tá? A extensão vai depender da imagem que você está salvando. Tudo bem? Vou salvar aqui, ó. Vamos ver como ficou. Ah, por que que ficou assim? Porque eu não coloquei a foto na mesma pasta, gente, ó. tem que estar tudo na mesma pasta, ó. está a fotinha aqui, ó. Então, toma cuidado aí. É, é, tenha atenção, né, ó. Tá vendo? Tudo tem que estar no mesmo na mesma pasta, tá bom? Tudo tem que estar na mesma pasta. Vou salvar mais uma foto aqui, só que eu vou salvar um gif, ponto gif. Gif é um formato, é uma extensão. Vou salvar aqui, ó. Vou salvar lá na pasta. Vou colocar aqui, 02. Ó, nome do arquivo e extensão. vou salvar. Vou pôr a foto agora aqui, ó. Vou colocar aqui em cima agora, tá bom, gente? Pra ficar diferente. i, m, g, s, r, c, igual, abro aspas, 02. gif. Tá vendo? é uma outra imagem, é outro nome de arquivo e é outra extensão. Vou salvar. Vamos ver como tá ficando. Entenderam? Perguntas aí, gente? Bom, o que que vocês vão fazer, gente? Como que vocês vão proceder? Vocês vão criar isso daqui. Você vai lá no seu computador, vai criar uma pasta e vai salvar tudo que a gente viu hoje. Vai abrir o bloco de notas, vai digitar aqui essa estrutura, esses comandinhos que nós vimos. tá vendo? Show! Vou ser bonzinho com vocês na aula de hoje, tá? Na aula de hoje eu vou ser bonzinho. eu vou dar um print todo mundo todo mundo tá na sala Google, né? No Discord, né? Eita! Então tá aqui, eu joguei lá no Discord, esses comandos. Vocês vão criar uma pasta, nessa pasta vocês vão salvar fotos, duas fotos, vai digitar o comando aqui que nós vimos, tá? Para vocês praticarem esses comandos. eu não vou entrar com um tema ainda, tá? A gente vai começar a fazer um trabalho, um site de uma padaria, por exemplo. Tá? A gente vai fazer alguma coisa relacionada, sobre um tema específico, mas a gente precisa conhecer primeiro. Então você pode pegar qualquer foto que você queira. Aqui você pode colocar qualquer nome que você queira, palavra. A cor aqui também você vai colocar qualquer cor. o título você também pode colocar qualquer título. Isso aqui é só um modelinho dos comandos para vocês praticarem e fazerem. Tudo bem? Na verdade, são muitos anos fazendo, então assim, já está na memória. logicamente que tem comandos que são comandos que eu não uso tanto, que antes de dar aula, eu preparo a aula, né? Eu vou ter que... Um exemplo, a gente vai ver tabelas, eu vou ensinar tabelas para vocês. Tem comandos da tabela que eu não lembro, tipo de alinhamento, de mesclagem. Então, antes de dar aula, eu faço uma anotação, eu vejo para poder passar. Então, tem comandos que você não esquece. Tem coisas que você acaba esquecendo, né? É mais ou menos aquela coisa, né? Você sabe seu telefone de cabeça? Às vezes você lembra da sua mãe, mas o seu, você não lembra, porque você não liga para você mesmo, né? Então, é... muito comando eu tenho memorizado, muita coisa eu tenho memorizada, mas tem coisa que às vezes dá uns apagão, assim, entendeu? Né? Se chegar nos 30, né? Começa a aparecer os desafios aí, tá bom, gente? Então, eu vou parar a gravação.